E aí galerinha, maravilha, beleza? É o saladinho aqui de novo com vocês. Mais um vídeo, vamos lá! Pessoal, hoje eu vou fazer a limpeza do Samp. Está fazendo já seis meses que a gente colocou esse filtro para funcionar. O pessoal que acompanha o canal aí viu, né? Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer o seguinte. Vamos desligar a bomba. Desligar o UV, ultravioleta. Já vai parar de água lá na cascata. Já não vai mais água lá. Só que ainda continua descendo a água aqui. Quem se lembra aí do adaptador que eu fiz, né? Vamos lá, vamos tampar aqui a água para não descer mais no lago. Tampando aí a água que capta a sujeira de flor de água. E esse outro adaptador aqui, a gente vai colocar aqui. Que é o adaptador que capta a água da sujeira de fundo, né? Que capta a sujeira de fundo. Colocando esse adaptador aqui, a gente pode tirar esse cano. Está vendo? Que é o cano que capta a sujeira de fundo. Vocês lembram, né? Tá bom. Está aqui, ó. O cano está aí. Já vai parar de descer a água lá da cascata. Tá bom? E a gente vai começar a limpeza pela cascata. Depois a gente volta aqui no Samp. Como você pode ver, né? Já parou de descer a água aqui, né? Que capta a sujeira de fundo. E esse outro aqui que capta a sujeira de flor de água. Com o adaptador, não desce a água. Está vendo? Pessoal, a água da cascata está sendo esgotada por bombeamento. Estou usando uma bombinha aqui. Mil litros hora. Então vai demorar um pouquinho para secar essa água aqui. Por que eu estou jogando essa água de volta? Porque depois eu vou voltar ela aqui, né? Ela vai acumular água no lago. Por isso que eu coloquei aqueles dois canos lá, ó. Porque se eu estivesse jogando essa água aqui no lago. Estava indo embora lá. Ia encher. Como a bomba não ia estar jogando aqui. Ia para o ladrão. Ia lá para a rua. Não ia ser legal, né? Então eu estou jogando essa água aqui, ó. Está limpa. Água cristalina. Está jogando aqui dentro do lago. E depois do lago vai voltar aqui de novo. Ela vai encher o sump. E depois vai voltar aqui. Essa bombinha aqui que eu estou usando. É uma bomba pequena. Mas é uma bomba muito boa. Mil litros por hora. Pessoal, eu vou explicar uma coisa para vocês. E de repente você pode estar pensando. A água do lago do salado está suja, né? Mas não é a água do lago que está suja, tá? Houve uma necessidade da gente estar fazendo a limpeza do sump. Então, a água do lago está limpa, tá bom? Eu quero manter essa coloração de água. E eu vou ensinar para vocês aí uma coisa. Vai para lá, pintado. Vai para lá. Sem vergonha. Eu vou explicar uma coisa para vocês. E você vai ter que fazer para ver se a água do seu lago está limpa ou está suja. Você vai pegar a palma da sua mão. Não sei se o pintado vai deixar aqui. Porque a brincadeira dele tem hora que machuca. Então, você vai pegar a mão. A palma da sua mão. E vai afundar na água até o seu cotovelo. Se você enxergar a sua mão. Se você enxergar a sua mão. Porque a água ainda está limpa. A água está boa. Tá bom? Vem cá, nego. Sem vergonha. Vai lá, pessoal. De novo. Afundando. Dá para ver a palma da mão. A água está boa. Secando aqui a cascata rapidinho. Está chegando uma chuvinha aí. E eu vou mostrar também a funcionalidade do Samp hoje. Tá bom? Se chover bastante e encher o Samp. Eu vou mostrar para vocês a funcionalidade dele. Tá bom? Vai assistindo o vídeo aí. Vai acompanhando. É, galera. Falando da chuva. Olha a chuva aí, ó. Chuvinha boa. Maravilha. Vamos lá. Continuando aqui a limpeza do Samp. Aí, galera. Entrando bastante água mesmo. Tanto desse lado aqui. Como daquele outro lado lá. E eu estou aqui na chuva. Só para mostrar para vocês aí. A funcionalidade do nosso Samp. Top, top. Pode copiar a ideia. Muito bacana. Olha aí para vocês verem. Como imunda. Está vendo? Tudo imundado, ó. E olha ali o ladrão levando a água embora. Está vendo? Chique, né, galera? Pode copiar a ideia. É que não dá nada. Olha, não chega a imundar o lago. Muita água. Muita água mesmo. Olha aí para você ver. Subiu até em cima da madeira. Transbordou a madeira. Mais lá. Deixa eu ir por aqui. Vou mostrar para vocês. Olha ali. Chique, né, galera? Pode copiar a ideia que não dá nada. Pessoal, dando sequência, então. Está sendo esvaziada a cascata, né? Para você ver. Estava vindo bastante sujeira. De lá do filtro já para cá. Está vendo aí, né? Isso aqui não, porque isso aqui é água pé, tá? Isso aqui é os água pé que está... A água está secando e eles estão parando aí. Mas isso aqui é tudo sujeira. Está vendo? Sujeira que já estava parado aí. Quer dizer que a bomba já estava jogando sujeira para cá. Não estava dando conta mais de limpar lá. Também após seis meses aí, né, galera? Ficou um tempão aí sem filtro o lago. A galera que acompanhou o canal viu, né? Ficou aí um mês, aproximadamente um mês, um mês e meio aí. Sem filtro, né? Só batendo a água. E já tinha peixe dentro. E agora, então, está com bastante peixe aí. Mas limpando duas vezes por ano, já está bom o suficiente. Pessoal, dando continuidade aqui, ó. Tirei a bomba lá do Samp. Me coloquei aqui. Para a gente utilizar essa mesma água aí para fazer a lavagem da cascata, está vendo? Água suja mesmo, está vendo? Mas é o que a gente vai fazer. Lavar bem as pedras. Para não tirar também totalmente a biologia, né? A gente só quer tirar a sujeira. A biologia que está formada aí, a gente não quer tirar. Esse verde mesmo não precisa tirar, tá? Olha aí. A água está bem suja. Está misturando. Cada vez que mistura, fica mais sujo. Inclusive, tem uns peixes aqui também, que eu tenho que tirar eles depois. Aliás, vou tirar já, né? Olha a pressão da água, galera. Está bom, bora? Para você ver. É isso aí. E agora, essa água aqui, que está aqui, ó. Deve ter aproximadamente aí uns... Uns 150 litros de água. A gente joga fora essa água aqui. Depois a gente vai tirar os peixes que vão ficar no fundo. Tem os mebiscos, tem tilápia, tem cascudo. Tudo aqui dentro. Pessoal, como você pode ver, cascata limpa. Tirei todos os peixes aqui. Já estou voltando a água do lago para a cascata. Está vendo? Então, através de bombeamento, né? A bomba está lá embaixo. Está jogando a água de volta aqui para a cascata. A mesma água que a gente jogou lá, a gente está jogando aqui de volta. Pessoal, cascata limpa, né? Agora a gente vai dar início à limpeza aqui do Samp. Já estou mandando a água lá para a cascata. A água que está aqui no Samp. A água que está limpa, né? Desse lado, ó. Já estou mandando para lá. Para a cascata de novo. Coloquei um pouquinho da água do lago. E agora eu vou jogar esse restante aqui lá na cascata, tá bom? Aproveitando a água aí, né pessoal? Se eu abrir aqui, você vai ver que já está funcionando, ó. Né? É a bomba. Se eu desligar a bomba, ó lá. Já parou a água. E para de subir lá para a cascata também. Então, ligando, ó. Fechando aqui. E fechando aqui. Abriu ali. A água vai para a cascata. Observe aí que a água lá do Samp já está voltando, né? Para encher de novo a cascata. E a água está do jeito que eu queria mesmo, tá? Nessa coloração, né? E um pH 6.5. Acabei de medir. Então, está excelente. Qualidade excelente para os peixes aí, tá bom? Aí, cascata cheia. Acredito aí que deu para utilizar bastante a água ainda que estava no Samp, né? Mas agora a gente já está fazendo o bombeamento da água do Samp para a rua. Né? Que é a água aí que não deu para utilizar mais, tá bom? Vamos lá para você ver. Está sendo bombeada aí, ó. Está muito sujo mesmo. Sujo demais, né? Coloquei a bomba ali de novo. Coloquei a mangueira aí e já está sendo bombeado, então. Lá para a rua. E a manta Perlon. Olha para você ver a situação. Bem suja, né? Também seis meses filtrando um lago desse tamanho aqui, né, pessoal? Ainda está bom, né? Está de bom tamanho ainda, né? Maravilha! Vamos dar continuidade e eu vou mostrando para vocês até o final. Está aí, pessoal. Mais uma parte para você da limpeza do Samp. Tem um barro lá no fundo, né? Está a bomba lá, ó. Mas ela não está conseguindo puxar só o barro. Vai ter que colocar aí um pouquinho de água, né? Para fazer ela puxar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um pouco da água aqui do lago, ó. Coloquei na mangueira. E aí eu vou utilizar também a maquininha VAP com a água do lago para fazer a limpeza das pedras e também daquele barro que está ali no fundo, ó. Aquele barrão ali, ó. Está bom? Enquanto isso a bomba vai puxando e jogando esse barro para fora enquanto eu vou lavando a pedra aqui. Está aí, pessoal. Maravilha. O perlon está limpo de novo. Pronto para ser usado novamente. Fazendo aí a reutilização do perlon de novo, né? Que é conhecido também como manta poli. Vamos utilizar ela lá de novo. E como você pode reparar aí, né? A gente utilizou a água também para lavar a água que estava no Samp também. Legal, né? Sempre utilizando aí a melhor forma possível a água, tá bom? E eu estou continuando usando aí a máquina VAP, né? Para lavar as pedras. Olha aí. Estou jogando aqui. A água vai saindo ali e já vai a bomba, já vai puxando e já vai jogando lá para fora. Ficou bem prático, né? A limpeza, né? Você viu também a praticidade das pedras estarem embaladas, né? Você viu que segura bastante sujeira. E a praticidade na hora da limpeza. Como eu disse antes aí, né? Se eu não me engano, parte final de como fazer um lago. Que eu ensaquei essas pedrinhas, né? Pedras britadas. E depois eu falei, se precisar tirar um dia, olha aí para você ver o que aconteceu. E só daqui seis meses eu vou fazer outra limpeza dessa. Praticidade é tudo. Maravilha, galera. Tá tudo limpinho então no Samp. Já foi jogado toda a sujeira aí para fora. Como você pode ver. Agora vai ser montado de novo as pedras britadas, né? A manta Perlon ou a manta Polly. Só que eu não vou mostrar agora como vai ser montado. Porque já tem um vídeo aí, né? Como fazer um lago de alvenaria, parte final. Estou mostrando lá tudo certinho, tá? Como foi feita a montagem do Samp. Então não há necessidade de eu montar de novo. Tá bom? E quem chegou por aqui é o meu amigo Marcião. Né, Marcio? Marcio chegou por aqui agora. Acabou dando uma força aí bem no finalzinho. Isso aí. Manda um alô para a galera, hein, Marcio? E aí, galera? Joia. Maravilha, hein, Marcião? Um abraço. Galera aí toda curtindo o Marcião também. Mandou um abraço para você aí, Marcio? Um abraço para vocês aí. Galera, eu fico por aqui então. Um grande abraço para vocês aí. Vou fazer esse filtro funcionar agora. Depois eu mostro para vocês então. Inscreva-se no canal para novos vídeos. É o Saladinha com vocês. Abraço. Tchau. 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 Tchau.